O calor em pleno outono, mas feriado prolongado. Um bom convite para aproveitar a praia. Em Caraguatatubo, uma programação foi organizada para receber os turistas durante o fim de semana. Atrações que incluem teatro na praça de eventos e uma folia digna de carnaval. Estamos programando aqui a partir de sexta-feira, inclusive. Nós temos a encenação da Paixão de Cristo com cerca de 110 atores que vão estar se apresentando na praça de eventos. No sábado, a partir das nove horas da noite, nós temos o desfile do Bloco do Barbosa, que está chegando direto de São Luís do Paraitinga, para desfilar em nossa cidade de novo. Aceitação total. Outro forte atrativo por aqui é a gastronomia. Apreciar um peixinho, frutos do mar, com aquela refrescante caipirinha, suco ou a cervejinha gelada. Melhor do que isso, só com boa música e esta bela paisagem. Os quiosques à beira-mar esquentam ainda mais o clima de quem escolheu esse destino. E o sucesso nos negócios desses profissionais traz otimismas de mais pessoas que trabalham duro enquanto outros descansam. Vai andar embaixo do sol, não tem problema. Se Deus quiser, sol a sol, a luta, com certeza não pode parar. Bom, se a quarta-feira servir como um termômetro do que virá por aí, para eles a escolha foi perfeita. Ah, muito bom, né? Show de bola. A gente precisa descansar um pouco também do dia a dia. Mas está muito gostoso, maravilhoso. Estou gostando. Ah, está parecendo verão mesmo. Está bom. Ah, vamos ficar por aqui mesmo. Aproveitar a praia até domingo, né? Sem trabalhar. Turistas em busca de diversão, romance ou descanso. Os números comprovam que quem ainda não garantiu hospedagem no litoral norte pode correr o risco de não encontrar vaga. O resultado do levantamento que fizemos também no começo da semana apontou uma média de reserva antecipada de cerca de 85%, 90%. Alguns hotéis ainda têm vaga ou alguns estão lotados. Então quem ainda quiser descer para o litoral ainda encontra lugar. Uma certa dificuldade para escolher a opção adequada da maneira que ele deseja, né? Música Música Música